Meu Deus, parece que nessa aventura vai ter um relâmpago McQueen E a gente vai descobrir que a bebê menina aranha é uma completa interesseira E vai dar em cima do filho do Spider Vamos ficar no vídeo até o final pra ver o que vai rolar Papai, olha só o que tá acontecendo ali É o bebê Hulk e parece que ele tá com a sua namoradinha, bebê aranha Papai, eu ouvi falar que ela é interesseira Se a gente pau no carro, ela não vai querer mais ir Você quer apostar? Será que ela é interesseira? Só tem uma forma de nós descobrirmos, vamos devagar Vai filho, vai filho, vai filho, ava, ava Ah não, não me esquece Uau, sorte que tem um super pulo e pronto papai Sobe relâmpago McQueen os filhos Caramba, isso aqui é muito incrível Nós conseguimos capturar o relâmpago McQueen do bebê Hulk E agora aquela interesseira da menina aranha Não vai mais ter como escapar Ah, vai para o seu carro Não, não, não Calma, calma A gente vai ter que fazer um beão na delegacia Foi o homem aranha e o bebê aranha que roubaram o meu carro Eu vou ter que ir atrás dele Eu não quero nem saber Eu termino com você Seu pobre Pobre, pobre Você não me amava de verdade Você já estava comendo por causa do relâmpago McQueen Eu odeio o interesseira Deus me perdeu a polícia Opa, esse é o nosso amigo, filho Quem, papai? Esse é o gordo Você gosta de relâmpago McQueen, gordinho? Ele, por certeza, gosta de relâmpago McQueen, bebê aranha Eu adoro que me chamem de gordo Olha o meu pai aí, olha o meu pai Como é que você está, tio Zé? Ele é do Ben 10, sabe? O Vô Max Ah, o tio O Vô Max, exato Tá, o gordo Agora a gente vai ter que sair ali Que a gente acabou de desenrolar o relâmpago McQueen É isso aí Eu já vi o seu carro Carro feio Eu estou querendo comer ele Ele está parecendo uma jujuba Ih, papai, ele quer comer nosso carro Sorte a sua que o YouTube está limitando tudo Seu safado Não vou nem te dar uma encostada Vamos indo Olha, papai Então, olha ali O que é isso? O que ela está fazendo, papai? Ela está procurando gente com carro de milionário Olha lá A mulher sempre fica assim Ah, ela está Ai, socorro, papai Eu estou chorando Eu estou chorando Ela está chorando, filha Ela está chorando Porque roubaram o carro do namorado dela E eu acho que foi a gente, cara Ih, papai Será que foi a gente? Deixa eu olhar para ela Oh, gatinha Olha o meu carro do relâmpago McQueen ali Você viu meu carro? Não, não, não Pera aí, calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco Ai, meu amorzinho Eu adoro esse carro do relâmpago McQueen O meu namoradinho Hulk tinha ele Eu terminei Agora, será que vocês podem dar uma volta? Claro, amorzinho É só você me seguir Não pode ser O Bibi Aranha vai cair nas falácias dessa menina? Ela é a mão interesseira da cidade Shhh Papai, eu entendo Eu entendo, papai Só me segue para entrar na ela Cuidado, cuidado Tá, entrou na ela Então vai, vai, vai Vem no carro, gatinha Vem no carro Ai, tá bom, meu amor Ela entrou no carro Olha só, eu estou batendo nas pessoas Aqui, o que será que o Bibi Aranha vai fazer para drolar ela? Ai, amor, por que você parou aqui, meu amor? Hein? Ah, eu parei para poder te mostrar uma coisita Mas, tá vendo essa escada? Chega bem perto dela aqui e sobe Vem, vem, vem Eu acho que ela não tem inteligência o suficiente Mentira Ai, meu amor Peraí que eu não sei subir Caracos Ela está subindo atrás do Bibi Aranha Olha só o que eu vou fazer Ele vai trolar ela? É possível É possível Espero que não faça o que eu estou pensando Olha só o que eu vou fazer Aqui, tá Deixa eu me esconder para cá Ah, 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 ah Você caiu Parece que ele vai deixar a Bibi Aranha ali Papai, eu aprendi ela Ela escorregou Agora ela vai saber o que é a vida de interesseira Vamos, filho Vamos saindo daqui E agora a gente já se vingou da Bibi Interesseira Sobe aí, filho Eu amei o que você tem comigo Vamos sair daqui É isso que interesseira merece Tchau Filho A Bibi Gwen Ela vai aprender o que é ser interesseira E as consequências do interesse exacerbado Desde bebezinha Para quando ela se tornar uma adulta Ela não ficar igual umas ou outras garotas por aí Que são assim Só querem ficar com alguém por causa da XRE Né, filho? Isso, papai Com certeza E agora vamos terminar Com amor paterno Não, vou contar tudo isso para a mãe dela Pai, ela está aqui Oi, dona Gwen Então, eu quero te contar um segredo A sua filha, ela está ali naquele beco ali O bebê Aranha praticou uma trollagem com ela E jogou um slime na mão dela Por isso que ela está meio presa Depois você pode ir lá e libertá-la, tá bom? Mas a gente só fez... Ele só fez isso porque... Você está de sacanagem, né, Gwen? Ih, papai Aí, tá, mãe, tá, filha Vambora, filha Vamos sair desse lugar Ai, meu Deus Uma fruta nunca cai longe do pé É, uma fruta nunca cai longe do pé Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura Se vocês se divertiram Vai deixando o seu like E se inscreva no canal do Spider-Man E do Bebê Aranha Respeite sempre seus pais Pense sempre no próximo E estude na escola para tirar boas notas Mais o que, Bebê Aranha? Ame Jesus Ele é feliz que tudo vai dar certo Só basta crer Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima aventura Uhul